Os salários de Ratinho, Luciano Hucki, Faustão e Datena. Ratinho estreou na TV em 1991, apresentado o programa do Ratinho, na CNT. Após isso, ele foi para a Rede Record, até ser chamado por Silvio Santos, para ir para o SBT em 1998. Como apresentador, seu rendimento fica em torno de 2 milhões de reais mensais. Luciano Hucki começou na TV no ano de 1995, no programa Circulando da TV Gazeta. Já no ano seguinte, foi para Bandi apresentar o programa H, onde ficou por 3 anos. Em 2000 foi para a Globo, o seu salário gira em torno de 1,8 milhões de reais. O apresentador Faustão, tem uma carreira essensa. Esteve em várias emissoras, dentre elas as rádios Globo e Jovem Pan, além das TVs Record e Pandi, até ser contratado pela Globo em 1988. Atualmente ele está na Rede Bandi. O apresentador ganha um salário de cerca de 1 milhão de reais. O veterano Datena apresenta o tradicional Brasil Urgente, programa policial, que ganhou muito sucesso com o passar dos anos. Datena tem um salário de 600 mil reais.